Vamos fazer um teste de memória. O nome desse ator é Nelson Freitas ou Nelson Freire? Freire. Freitas. Freitas. Errado! Mas é difícil quando a gente não consegue lembrar o nome de uma pessoa, né? Imagina quando você não consegue se lembrar de alguém da sua própria família. Isso importa para quem tem Alzheimer. Isso tem que importar para a gente também. Porque eu me importo. Obrigado.